Fala na torcida do Ricardo Goulart, o que você acha que vai acontecer? Ricardo Goulart, o que o Palmeiras espera é que o Ricardo Goulart se desvencile do clube chinês por empréstimo e renovando por mais uma temporada. O chinês, no caso o Guanzu, quer que ele renove por duas temporadas, caso contrário o Palmeiras tem que pagar a parte final do contrato dele, que dirá em torno de 16 milhões de reais. Só o Flavio para terminar agora e chamar o comercial, vai lá. O torcedor do Palmeiras tem de contar seriamente com a possibilidade de o Palmeiras perder o Dudu na China. Voltaram a carga e essa janelinha aí vai ser... Dudu e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu não sei, é o Bruno Henrique também? O Dudu de novo... Mas o Palmeiras aposta, o Palmeiras paga o teto do teto para o Dudu ficar. Do teto dele, o Palmeiras. O teto do teto e o Bruno Henrique também paga para o Bruno Henrique ficar. O Palmeiras não quer abrir mão, é pedido do Filipão, porque os dois jogadores fiquem. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. É dinheiro. É dinheiro. Mas o Palmeiras só libera pelo valor da multa. 50 milhões de euros. Fala-se no Chandong. Se chuva escar o 50, o Guilherme Delcatra, aí não tem como... A saída do Diego Tardelli do Chandong faz com que o próprio Chandong é quem agora busque no Dudu. Depois, na volta, a gente vai falar de outros casos, inclusive do Tardelli, que pediu desculpas para a torcida do Corinthians, se a torcida do Corinthians entendeu que ele iria jogar do Corinthians. Ele deixou transparecer alguma coisa e o torcedor do Corinthians se animou, mas ele disse que não há viabilidade nesse momento.